Bom pessoal, vamos continuar aqui Na última aula a gente fez o exercício 25 Trabalhando com GetElementBid Na verdade não foi a última Foi o exercício da 24 da validação A gente viu validação também com GetElementBid Nessa aula a gente vai fazer o seguinte A gente vai dar uma melhorada Coloca uma pastinha Style aqui Eu não estou curtindo esse designer aqui A gente vai melhorar A gente vai construir um framework mais pra frente Em Javascript Mas isso tudo com calma O curso é básico Mas ele vai chegar no nível avançado Eu já decidi Vou tirar esse grey aqui Vamos sempre melhorar Pra gente ficar legal Porque eu vou colocar Tirei o grey Outra coisa que eu queria melhorar Eu quero colocar no meio esse título Então eu vou colocar aqui Aliás Vou tirar esse font-color aqui Tá Font-color White Então eu vou tirar ele aqui Aliás, vou deixar por enquanto Por enquanto eu deixo Só aqui que eu vou colocar um align Align Center Ok Aliando no centro Legal Vamos só dar uma olhadinha básica Que a gente sabe que não é assim que vai ficar Então pronto Ficou com o background branco Eu vou agora minimizar aqui Lá dentro do CSS A gente vai colocar um Style Então puxa aqui Pede um novo Novo documento Linguagem Vamos em C CSS No body A gente vai fazer o seguinte Vou colocar aqui body Body E vou abrir as chaves Do CSS Vou colocar aqui B Background Color Dois pontos Deixa eu ver Vai ser E6 A minha E6 E6 FA Tá Ponto e vírgula Vou colocar também Agora eu vou colocar Das tables Das tables Aliás das tables não Eu vou colocar aqui O background ele não tem borda E eu queria mexer também na borda Então eu vou salvar só esse cara aqui Depois eu mexo na borda Mais pra frente Então Style Do tipo CSS mesmo Style Agora eu vou colocar o link Pro meu Style Vou colocar Já fechado Link L Igual a L Opa meu mouse deu pau aqui Pera aí pessoal Aqui Pronto Style 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 Sheet Href 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 Mais É só igual Pastinha CSS Barra Style O nome que eu dei Para o meu estilo CSS Já vou voltar lá Tá faltando um S Acho que só isso dá mesmo Já vai entender que é um type Vou colocar por encargo de consciência Vai que ele não entende CSS Aliás text Barra CSS Legal Agora deu relevo aqui Vou salvar Agora vou ver como é que está ficando Minha página É, ficou melhor Então aos poucos a gente vai implementando aqui Já coloquei o texto no meio Deixa eu ver o que eu posso melhorar aqui Ah pessoal, eu tinha colocado esses BRs aqui Coloquei quatro embaixo do texto Do curso básico de Javascript Curso de Javascript E aqui, mais dois aqui também Assim a gente vai dando uma melhorada Deixa eu ver Os exercícios É, para essa aula é só isso Então na próxima aula a gente continua Era só para dar uma melhorada Porque estava muito escuro Então a gente se vê na próxima aula E aí E aí